Você sabia que o Mega Drive já teve sensor de movimento antes de qualquer outro videogame da nova geração? E soube o fracasso dele no Japão, você também conhecia? Ficou curioso? Pois se liga que nesse vídeo eu vou trazer curiosidade sobre o nosso Meguinha, o Mega Drive. E não se esqueça de se inscrever no canal e eu vou te dizer por que você deve se inscrever. Se inscreve porque o Mega Drive foi um dos videogames mais importantes do Brasil e não vamos deixar ele triste sem essa inscrição, ok? Vamos para o vídeo. No Japão o Mega Drive ficou em terceiro lugar. Sim, ele perdia para o Super Nintendo e também para o TurboGrafx. Só que no Brasil foi o contrário. Até que Toy abraçou o Mega Drive com tanta força que ele se tornou o videogame número um do país. E ele também foi muito abraçado também nos Estados Unidos. O Mega Drive vinha com o Sonic. O jogo do Sonic vinha junto com o videogame. Isso não nas primeiras versões. Isso fez o sucesso porque o jogo do Sonic é o carro-chefe da SEGA e ele vinha no Mega Drive de graça com o console. E isso era só diversão e alegria. Eu lembro das propagandas dos anos 90 aqui no Brasil que mostrava o Sonic correndo de um lado ao outro da tela em hipervelocidade. Sim, naquela época passava propagandas de videogame na televisão. E isso era mais incrível do que nunca. Você sabia que o Mega Drive tinha vários modelos diferentes? Sim. Existia um Mega Drive. Eu me lembro, esse era o que eu mais queria. Era um Mega Drive 3. Ele era desse tamanhinho. Tinha entrada para cartucho na parte traseira. E na frente ele pegava CDs do SEGA CD. Ele era um SEGA CD e Mega Drive todo incorporado em um único videogame. Era lindo. Parecia um Discman. E eu era doido por esse tipo de Mega Drive. Eu sempre via ele numa feira que tinha aqui perto de casa. Tinha uma feira de videogames. E eu sempre via ele e ficava doido para ter, mas nunca consegui. Consequentemente, o Mega Drive tem periféricos. Eu consegui ter um Mega Drive com SEGA CD na época. E foi muito legal ter aqueles jogos disponíveis. Só que existem outras versões também de Mega Drive. Tem o Mega Drive Televisão. Sim, é uma televisão com Mega Drive embutido. E um dos mais incríveis que eu me lembro de ter é o Mega Drive Micro System. Sim, ele é um Micro System. Para quem não sabe, o Micro System é um rádio com toca-fitas. E ele era também um Mega Drive integrado. Como eu tinha falado no começo do vídeo, sim, o Mega Drive trabalhava com sensores de movimentos antes do Kinect existir. Era como se fosse um hexágono no chão, onde a pessoa ficava posicionada. E para cada lado que a pessoa mexesse era um direcional ou botão ativado. A propaganda parecia muito incrível. Parecia que a galera ia realmente jogar jogos de luta como se estivesse dando murros, socos e chutes no ar. Só que, na verdade, não passou de um fracasso total. O jogo não. O periférico era um pouco, como eu posso dizer, difícil de manusear e, às vezes, o movimento não pegava direito. Mas, com certeza, foi uma evolução no tipo de controle que se joga hoje, tipo de controle de movimento. A Sega, com o Mega Drive, foi pioneira nessa parte do mundo, né, do universo dos games. Sim, era possível jogar online com o Mega Drive nos anos 90. Tinha duas fitas do Mega Drive, que eram o Mega Net e o Mega Net 2. O Mega Net 1, ele não era muita coisa legal. Ele só dava para acessar e-mail, ver alguns quadrinhos e revistas e jornais online. Era mais ou menos para isso que ele servia. E esse eu tinha. Era uma fita que saía um cabo de telefone para você ligar na tomada do telefone e acessar por internet de escada. Já o Mega Net 2, ele sim tinha jogos. Você podia jogar. Eu vi a galera jogando Mortal Kombat 2. Eu vi isso numa revista. Eu fiquei assim, caramba, a galera está jogando com uma pessoa que está do outro lado da cidade, do outro lado do mundo. Mortal Kombat 2. Eu achei isso incrível. Eu acho que é aí que iniciou o competitivo online, né. Iniciou-se com o Mega Drive. Eu não sei dizer se tem um outro videogame que teve conexão com a internet tão boa quanto o Mega Drive. E a gente teve tudo isso aqui no Brasil graças a Tectoy, que sempre abraçou de verdade a SEGA. Abraça até hoje e traz para a gente esses jogos incríveis. E trazia esses jogos incríveis e muitas vezes até portava jogos pro português do Mega Drive oficialmente. Então, um abraço aí para a Tectoy. Você fez parte da minha infância e eu estou muito feliz de que você tenha feito parte da minha infância. Porque foi graças a você que eu pude jogar o primeiro jogo em português, que foi o Phantasy Star. E uma última curiosidade para quem não sabe. Assim como a Nintendo lançou o Super Nintendo Mini, o Mega Drive também lançou o Mega Drive Mini. E ele é muito bonitinho porque ele é bem pequenininho com os jogos já embutidos na memória. E dá para jogar muita coisa com o Mega Drive Mini, entendeu. A Tectoy também lançou o Mega Drive, né, que vem com espaço de cartão SD para você colocar os jogos. Mas também tem um espaço para colocar a fita. Então o Mega Drive está mais vivo que nunca. Você pode jogar de maneiras oficiais caso você queira. Lembrando também que a SEGA, sempre pensando na frente, disponibilizou alguns jogos oficiais do Mega Drive dentro da Play Store, entendeu, da Google. Você pode lá ter jogos como Street of Rage, tem o Ristar, tem o próprio Sonic, né. Sonic 1, Sonic 2 e esses Sonics eles estão até com um pouco mais de conteúdo que tinham sido cortados das versões anteriores. Então a das curiosidades é essa nova geração de Mega Drive que está presente nos dias atuais e que você pode ter, ela pode possuir. É um item de decoração lindíssimo e eu quero o meu. Manda para mim, SEGA, manda para mim, Tectoy. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é um vídeo mais curto que fala um pouco de curiosidade sobre o nosso querido Mega Drive. Eu acho que um dos videogames principais que eu tive na minha vida porque foi o segundo videogame que eu tive. Meu primeiro videogame foi o Master System e o segundo foi o Mega Drive. E eu passei por muito tempo com ele, muito tempo com ele. Eu transformei ele num SEGA CD só para você ter ideia de quanto eu consegui ficar com esse Mega Drive por muitos e muitos anos. E foi incrível jogar jogos como Ristar, jogar jogos como Guardian Heroes, que são jogos que eu já joguei aqui no canal, mas que marcaram muito mesmo em minha época. O próprio Quet Shot era um dos jogos que eu mais jogava. E o Strider do Mega Drive também é incrível. Então, fica aqui o meu carinho para esse videogame incrível que apareceu aqui no Brasil, que fez parte da nossa infância, que está dentro dos nossos corações. Se você tinha um Mega Drive ou nunca teve, deixa aqui seu comentário sobre como você conheceu os jogos do Mega Drive, por onde você jogou. Eu quero muito saber, eu quero conversar com você a respeito disso, beleza? Eu sou o Fabrício Braz e até o próximo vídeo aqui no Memória de Locadora. Valeu, pessoal! Fui!